Não! Não! Eu não vou botar bateria! Não, agora fala. Não, não quero uma. Isabela, como é que foi o seu dia? Hoje meu dia foi muito estressante. Eu cheguei na escola, cara. Aí, ontem eu faltei porque eu tinha psiquiatra. Porque eu tenho que ter dedicação pra falar, pra depois eu gravar esse vídeo. Aí eu fui psiquiatra e faltei na escola ontem. Aí, todo mundo organizou uma despedida pra minha professora, porque ela tá se aposentando. E ninguém teve a boa vontade de falar pra mim. Então, passa aí, porque eu dei que a gente tem uma mesa. Ninguém teve a boa vontade de me avisar. Olha, Isabela, vai ter uma festa pra ela. Não precisa levar presente, presente é adicional. Mas leva alguma coisa pra comer, senão você não desce pra festa. Ah, adicional. Valeu pra me avisar, gente. Ela é o mesmo. Aí, cheguei lá. Aí, o Juan do nada, que é um molequinho da escola, do nada assim, chegou. Você não trouxe nada pro aniversário pra despedir da professora? Eu, hã? Aí, ele já queria ir embora. Aí, volta aqui. Como assim? Despedida dela. Aí, despedi dela. Tem evento no Facebook. Aí, eu não tenho ninguém no Facebook da escola. Aí, eu pensei. Mas aí, eu consegui descer, porque eu falei que eu fui no psiquiatra. Aí, eles deixaram. Né? Porque eles sabem que eu sou meio doentinha. Então, aí depois, quando eu cheguei, fui passear com meu cachorro. Meu cachorro é um lindo, que vocês vão conhecer outro dia. Meu filho. Aí, eu fui passear com ele. Encontrei uma amiga minha, que gosta do Snoop, que sempre brinca com ele. Aí, eu até trouxe ela aqui, no dog. Comeu. Aí, quando eu tava voltando, eu vi, assim, um negócio. Um negócio preto. Meu Deus, que que é isso? Tava voltando pela padaria. Meu Deus, que que é isso? Aí, quando eu fui olhar, eram os meus dois amigos, cara. Aí, tipo, do nada assim, eles berram. Cara, eu assustei demais, assim. Aí, um deles falou assim. Ah, eu vou no banheiro, tá? Espera, não deixa ela fugir. Porque eu já tenho um histórico, né? Que um dia eles queriam ficar me segurando, e eu queria ir embora. Aí, teve uma hora que eles bobearam, eu fugi. Aí, eles tiveram que ficar me segurando. Aí, enquanto eu fui no banheiro. Quando ele voltou, gente, vocês não estão entendendo. Ele trouxe açúcar da padaria. Açúcar. Aí, ele começou a comer assim. Ah, o que que é isso, gente? Vocês não tem açúcar na sua casa? Aí, ele, ai, é que é melhor que o de casa. Ai, é que dá energia pra mim. Isso daqui é barra de nutriente. Sério. Aí, né? De boa. Tá. Aí, eu fui pra casa. Falei. Ah, gente. Só que eu tenho que tomar banho. Tem que me trocar. Eu vou pro dog. Aí, eles falaram. Ah, tá bom. Aí, eu falei. Se vocês quiserem ficar esperando aqui embaixo, tudo bem. Pode esperar. Só que aí, eu vou demorar, né? Aí, minha irmã também ia vir. Aí, só que tinha uma torta assando. Aí, eu não pude tomar banho na hora que eu cheguei. Aí, eu fiquei uns 20 minutinhos ali embaixo. E, nesses 20 minutinhos, a empregada já tava indo embora. Eu já tinha que subir. Aí, eu falei. Gente, espera aqui. Quando eu terminar, eu desço. Subi. Aí, quando eu subi. Encontrei a minha irmã. Ela falou que ia me esperar. Eu falei. Não. Se é por causa de chave. Tirei uma das chaves que eu tenho. Porque eu tenho duas no portão. Falei. Toma. Aí, ela pegou, né? Aí, eu terminei de me trocar. Então, eu chamei os meninos. Eles subiram um pouquinho. Aí, bem quando eles subiram. Aí, minha mãe me ligou. Aí, oi, filha. Você tá? Tipo. Oi, filha. Tudo bom? Tá em casa? Tô, mãe. Tô em casa, mãe. Tá com os meninos aí? Eu tô, mãe. Mas, eles acabaram de subir. Desliga na minha cara. Gente, sério. Se você quer me cativar, não desligue na minha cara. Não desligue na minha cara. Eu odeio desligar na minha cara. Mas, como é minha mãe, eu não pude falar nada, né? Tem que desligar na cara quieta. Aí, a gente desceu. Ficou brincando. A gente brincou de lutinha. Lutinha da hora, hein? Que bosta. Ai, que pergota. Todo mundo me olhando. A gente brincou de lutinha. Até que... Caiu. Meu Deus. Quando o menino caiu... Agora ferrou. Sabe? Fez um putz trondo quando ele bateu a cabeça no chão. Ai, meu Deus. Aí, ele ficou lá, se eu não me engano, por um tempo. Até que eu tive aquela ideia. Sabe aquela brincadeira? Que você cruza um braço e vai levantando. Só que os dois tem que levantar junto. Então, eu fui fazer isso com o meu amigo. Só que, pra gente, era muito difícil. A gente só conseguiu uma vez. E quando a gente conseguiu, pra gente foi muita hora. Tipo, a gente até filmou a gente conseguindo. Só que aí, a gente foi tentar. A gente falou, nossa, a gente vai cair demais. De primeiro a gente já foi. Aí, eu fui fazer com outro moleque. A gente decidiu fazer de três. Cara, a gente caiu um em cima do outro. Ficou muito engraçado. Aí, nesse meio tempo, eu tava tentando esperar a carreira baixar, né? Aí, a gente saiu. Porque o meu porteiro chegou assim. É, vocês têm que subir. Vocês têm que ir embora. Já despacham as meninas aí. Por quê? Já ligou a gente reclamando. Só que a lei do barulho, lá do prédio, é dez horas. Eram nove e meio. Então, eu fiquei muito puta disso. Porque, cara, ele não tinha, não tinha autoridade de vir pra mim e falar que eu tinha que despachar meus amigos. Aí, eu saí com eles. A gente foi ali pra CPFL. E a gente ficou brincando de chutar a bola. Pois é. Aí, eles me ensinaram a chutar. Aí, agora, eu tava vindo pra cá. O Daniel, que é meu amigo, começou a falar assim. Ah, nossa, já te ensinei tanta coisa. Já te ensinei a lutar. Já te ensinei a chutar. Amanhã, eu vou te ensinar mais coisa, hein? Aí, eu vim pra cá. Briguei um pouquinho com meu pai. Meu filho, né? E um dia que eu não brigo com ele. Aí, tá todo mundo me olhando. Aí, briguei um pouquinho com ele, mas meu pai, ele é muito legal. Por quê? Porque sempre quando a gente briga, ele não gosta de ficar brigado comigo. Aí, ele sempre já fala, dá um beijo aqui. E a gente já fica de boa. Então, eu já tô de boa com ele. Minha mãe e agora minha irmãs saíram. Elas vão voltar daqui a pouco. E... E, né? Tô todo mundo me olhando. E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu primeiro vídeo relatando um pouquinho da minha vida. Então... Não tô entendendo nada. Tem gente atrás de mim, entendeu? Tchau! Tchau!